Novembro chegou aí com ele, o dia de doar. Você já conhece essa campanha? Ela foi criada com o intuito de promover a cultura da doação e a divulgação desses atos. Afinal, quando a gente doa e divulga, isso acaba inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Por isso, no Top Facens de hoje, vamos falar sobre algumas instituições de Sorocaba e região que você pode ajudar de alguma forma. Eu sou o JP e esse é o Top Facens. Animais. Se você tem vontade de ajudar a causa animal, precisa conhecer a Associação Abrigo Temporário de Animais, ou a ATAM. A ONG tem o objetivo de oferecer abrigo, proteção e uma vida digna a animais em situação de abandono ou vítimas de maus tratos. Atualmente, eles cuidam de cerca de 200 animais. Muitos deles necessitam de cuidados ou tratamentos especiais. Há vários que são idosos ou têm alguma deficiência. E você pode ajudar tanto através de doações, quanto adotando um desses animais. Já pensou? Além de ajudar, você ainda ganha um amigo para o resto da sua vida. A Associação do Amor Inclusivo tem o propósito de atender crianças, jovens e adultos com deficiência auditiva ou múltiplas em Sorocaba. Eles realizam diversos tipos de aulas e atividades, como libras, português, matemática, artes, capoeira, música informática, dentre outras. É um trabalho extremamente importante e, como o próprio nome da associação já diz, promove a inclusão. A Associação Isabel Wexel Boemer é uma instituição que acolhe de forma permanente idosos em situação de vulnerabilidade pessoal e social. O trabalho tem a missão de manter a dignidade e a saúde física e mental das pessoas, sendo realmente um lar para elas. Tudo isso é feito com muito carinho, excelência e transparência. Crianças O Lar Casa Bela é uma instituição de acolhimento provisório. Eles atendem crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, em situação de risco pessoal e social. O Lar promove um atendimento focado no afeto e no olhar individualizado para as necessidades de cada acolhido. Afinal, eles permanecem vivendo lá até que seus vínculos familiares sejam estabelecidos novamente, ou então, se for o caso, são encaminhados para uma nova família. Combate à fome Se você deseja contribuir com uma ONG de combate à fome, você precisa conhecer o Banco de Alimentos Sorocaba. Eles têm como missão combater a fome e promover o não desperdício de alimentos. Atualmente, atendem mais de 25 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social por ano e são assistidos por aproximadamente 120 entidades da região de Sorocaba. Saúde O projeto Peregrinos do Cuidar foi criado para oferecer atendimento a pacientes oncológicos em fase avançada e também seus familiares. Ele tem o intuito de ajudar a aliviar os sintomas da doença e o sofrimento nas esferas física, social, familiar, emocional e espiritual. Melhorando a qualidade de vida tanto nos pacientes quanto também nos familiares. E aí, você já conhecia algumas dessas instituições? Tem alguma outra para você indicar? Deixe aí a sua indicação no campo de comentários e se você quiser ajudar ou conhecer mais algumas dessas que citamos aqui, o contato de todas elas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E não esquece também de nos seguir nas nossas redes sociais e também deixar aquele seu like aí no vídeo. Combinado? Te espero no próximo Top Facense.